Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Foi realizado na noite da sexta-feira no Clube Náutico Tapense um evento promovido pela Conexul e a Cita. O treinamento Mastermind foi apresentado aos participantes, que foram em busca do crescimento pessoal e profissional. Em entrevista à nossa equipe, o diretor do Mastermind, Gustavo Bozete, falou sobre o evento. Bom, Gustavo, a gente ouviu uma palestra muito interessante, um treinamento fundamental para, pelo menos, motivar as pessoas a mudarem a sua concepção de negócio e também a sua concepção de vida. Mas o que de fato é o Mastermind? Bacana. O Mastermind é uma metodologia, um conceito que remonta à construção dos Estados Unidos, que fez o que aconteceu quando 56 homens se uniram em torno de um objetivo, que era construir em cima daquelas 13 colônias nos Estados Unidos, um país independente e capaz de crescer e capaz de permitir que as pessoas também ascendessem de classe social. Eles uniram as suas mentes em torno de um objetivo e construíram um Mastermind. Esse conceito foi divulgado, foi propagado, quando o Napoleon Hill, um jornalista norte-americano, teve a oportunidade de entrevistar um milionário do aço, o Sr. Andrew, que na época tinha começado a trabalhar com 12 anos de idade, porque ele precisava ajudar no sustento da sua família, e ele acabou chegando ao posto de homem mais rico do mundo. Então, o Napoleon Hill, quando foi entrevistar esse milionário, perguntou qual era o segredo do sucesso. E esse milionário respondeu que o segredo do sucesso era saber construir o Mastermind. E aí surgiu o conceito de Mastermind, surgiu uma grande pesquisa. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida com o objetivo de mapear o comportamento das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Em 1928, ele publicou um livro chamado A Lei do Triunfo. Ele percebeu que existia uma distância muito grande da teoria para a prática, então ele comprou uma fazenda numa localidade chamada Castkill, no interior de Nova York, uma fazenda de 240 hectares, a 160 quilômetros de distância de Nova York. E ele criou o Mastermind de treinamentos, que é a forma vivencial e prática para que as pessoas tivessem condições de tirar a teoria dos livros e aplicar na vida. E essa metodologia que vem se difundindo no mundo inteiro, presente em mais de 150 países no mundo, e é considerada a filosofia que mais influenciou líderes no mundo. São 17 comportamentos que fazem as pessoas mudarem. Como eles são ou quais são esses comportamentos e se tem algum que é mais importante entre eles? Essa é uma pergunta que normalmente o pessoal faz, né Kevin? Qual dos 17 comportamentos é o mais importante? E muitas vezes o comportamento mais importante é aquele que eu tenho menos desenvolvido na minha personalidade. Mas se eu pudesse descrever um deles, seria ter um objetivo principal bem definido. Ter um propósito de vida. Ter uma direção na nossa vida mais importante do que a velocidade é a direção. É melhor estarmos parados olhando na direção certa do que correndo na direção errada. A pessoa que tem propósito encontra o propósito de vida dela em todos os lugares. Pode estar parado diante de uma situação e a oportunidade, quando ela surge, a pessoa que sabe para onde vai, agarra aquela oportunidade. Napoleão Rio tem uma frase muito interessante que diz que para quem não sabe para onde vai, corre o risco de não compreender o que encontra ao longo do caminho. Então a minha resposta é a mais importante de todos os comportamentos é ter um objetivo principal bem definido. Por que eu deveria fazer o Mastermind ou o treinamento Mastermind? Essa é uma pergunta ótima. As pessoas, por tentativa e erro, muitas vezes, vão investindo muito tempo e muito recurso e elas acabam não conseguindo canalizar os seus resultados. E muitas vezes, quando elas recebem um método, elas acabam melhorando e muito a sua performance. Quando existe um método, uma técnica, uma ferramenta, a ferramenta faz com que as pessoas comuns produzam resultados extraordinários. Esse é o poder do método e é por isso que as pessoas que passam pelos processos do Mastermind, treinamentos, acabam melhorando significativamente seus resultados. Porque existe um segredo, existe uma receita, existe uma técnica, um passo a passo. E as pessoas que percorrem esse passo a passo aumentam muito os seus resultados. E os resultados, Kevin, sempre falam a verdade. Os resultados não mentem. Tá certo. Com essas dicas do Gustavo, eu vou te agradecer por essa participação aqui em TAPS. E vou te convidar, você que está em casa e que quiser conhecer mais sobre o que é o Mastermind, conhecer mais a Fundação Napoleão Rio, pode entrar em contato com a Fundação de que forma, Gustavo? Pelo site www.mastermindrs.com.br, pelo Facebook, pelos canais de mídia social, nós estamos aqui. Ou pode procurar o pessoal que promoveu esse evento aqui, que é o André e o Júnior, né? Que ali a gente coloca uma mensagem para nós que nós vamos responder. Tá certo. Então você já sabe, é só entrar em contato, pode ser com a Lagoa TV, ou também com a Conexul, ou até mesmo na Cita aqui em TAPS. Se você que está em casa, não mora aqui na cidade, acesse o site Mastermind, se escreve MINDRS.com.br. MINDRS.com.br